Olá, já tem gente aí, bom dia, deixa eu preparar aqui o outro celular, tá escuro hoje, hein, puxa vida, espero que vocês estejam ouvindo bem, conectando aqui para a gente poder acompanhar aqui a nossa conversa, vamos fazer hoje o macramê, tá tudo pronto, espero que vocês gostem, tá com a mão suja de tinta, que eu preparei uma coisa de última hora aqui para a gente fazer juntas, opa, bom dia, bom dia, Elaine, deixa eu ver se eu consigo acompanhar a gente aqui, se eu conseguir, vai ser ótimo, que aí eu leio os comentários, porque daí eu não consigo, peraí, então vamos lá, vamos começar, enquanto abre aqui a gente começa, porque da outra vez também demorou, né, olha, já estão conseguindo ver, se eu só tirar o som, tem um delay, né, aí eu tô me vendo, oi, Anucinéia, bom dia, Bianca, bom dia, Alana, Elaine, bom dia, bom dia, ai gente, coisa boa ter vocês aqui comigo, então bora lá, peraí, pronto, assim eu vou acompanhar, aqui, tá escura a beça hoje, né, mas se eu botar aqui a cortina, talvez fique melhor, mas aí tira a paisagem lá de trás, vou deixar só um pouquinho assim, tá tudo aceso, mas tá escuro, então a gente de qualquer forma vai levantar, que a gente vai para a parede ali fazer, gente, o nosso trabalhinho de hoje vai ser esse aqui, ó, esse macramê aqui, que quando eu fiz esse aqui, confesso a vocês que ele tem um erro aqui no meio, porque faltou barbante, era um pouquinho, sobra de barbante, esse barbante aqui é aquele, que vem assim no rolo, só que eu não sei a espessura, esse, eu tenho um marrom aqui que eu comprei achando que era bom, esse aqui é o número 4, e é fininho, fininho, mais fino do que esse, que é mais 4, o mais grosso seria o 5 ou 6, o ideal seria esse aqui, tá, mas então, por não ter esse barbante, eu estou com duas opções para fazer com vocês, que seria esse aqui, que é o da São José, algodão cru, esse aqui é o número, tá aqui como 20, cor 26, algodão cru, 3041 barra C é o código dele, tá, que é esse aqui, que eu fiz num pauzinho, para vocês verem como fica, tá, então dá para vocês fazerem aí num pau, fica bonito, fica bonito você fazer isso aqui em tamanho super grande, né, então aqui, ah Lenita, eu não tenho aqui na minha cidade esse passarinho, e aí foi onde eu tive a ideia, por isso que eu até me atrasei um pouquinho aqui, de fazer o seguinte, da gente ter, isso aí vocês conseguem comprar, comprar uma madeirinha, é, compra os passarinhos, pinta, faz o furinho, olha, eu mesma hoje tive que fazer o furo do que a gente vai fazer, nós vamos fazer hoje esse aqui, eu pintei para fazer a pátina com vocês, nem pintei o fundo ainda, tá, depois eu vou pintar o fundo, e eu tive o maior trabalho de enfiar esse cordão no buraco, porque eu usei a furadeira, mas não conseguia a gente abrir esse buraco, esse aqui é muito grosso, então hoje a gente vai fazer esse aqui, mas uma ideia também, que eu já patinei, já pintei para patinar, é fazer com esse fio fininho, que é aquela cordinha que vende para amarrar coisas para lacinho, vem de vermelho, verde, esse aqui é bem fininho, mas olha, eu acho que ficaria uma delicadeza esse aqui, depois eu vou fazer e mostro para vocês como vai ficar pronto, tá, então Lenisa fio, né, resumindo, fio, eu acho que o barbante 6, tenho quase certeza que é o 6 ou o 8, esse barbante, seria assim o ideal para ficar delicado, tá, esse aqui que eu vou fazer hoje, é bem fininho, esse aqui deve ser 4, ele é da mesma gramatura desse aqui que é 4, se duvidar ele é até 3, eu acho que ele é 3, ele é mais fino ainda do que o 4, esse aqui, mas hoje nós vamos fazer com esse da São José, que eu comprei pela internet, eu comprei até no atacado, isso que eu fiz, o meu macramê todo aqui de casa com esse aqui, que aqui tá dando 20, então eu acho que é o tamanho dele, tá, tá escrito aqui, ó, vou mostrar para vocês partinho, partinho, tá, que são os macramês que eu tenho aqui em casa, gente, aqui tá muito grande, sem mais delongas, como eu fiz, eu cortei 14 fios com 1,20, então nós vamos precisar de 14 fios de 1,20, para pintar, Lenita, usei tinta de parede, normal, PVA, e passei uma demão rala, com uma lixa, eu vou lixar para fazer o mesmo trabalho que eu fiz aqui, tá, então esse nós vamos fechar ele, para ficar essa pátina aqui, que é o que eu amo, a gente vai trazer a madeira, então esse aqui, o coração tem uma florzinha, quem tem delicadeza, dá para desenhar, dá para fazer um estêncil, então vamos para o macramê, depois a gente lixa, então olha só, gente, eu, depois a gente fecha o macramê, eu vou deixar isso aqui, vou dar um nó, ó, deixa eu, que a gente vai levantar, já, já, tá, ai, aqui, já, eu estou traz para cá, para a gente ver, continuar vendo essa fofurice, ficou confusa a minha explicação, vocês entenderam, dá para vocês fazerem em qualquer pedaço de pau, tá, ai, tinha um cordão meu, que aí eu fui e peguei e um cordão meu que quebrou, tá vendo, aí eu amarrei uma pedrinha dele aqui, eu gostei do resultado, depois eu boto ali na parede, vocês vão ver, então a gente vai precisar de 14 fios com 1 e 20, a largura do fio, você vai decidir, te mostrei algumas opções, eu acho que o barbante, número 6, salvo engano, mas aí vocês vão vendo elas, nossa, sei lá, ele tá falando, mas eu tô achando ainda fino, compro 8, tá, aí aqui, você vai fazer dois buraquinhos na madeira, se você for usar uma madeirinha assim, você vai fazer dois furinhos com uma furadeira e vai passar um pedaço de corda que você possa amarrar atrás, que o nosso macramê vai ser feito nesse pedaço, então eu vou dar um nó de um lado, um nó do outro, e para pendurar, desculpa, tá sem pintar, né, vocês vão falar assim, ela vive pedindo desculpa, porque, porque que ele prepara com antecipado, porque a pessoa tá fazendo muita coisa, né, então amanhã tem trabalho, então eu vou pegar um pedaço desse cordão aqui, para a gente fazer a alça, a gente vai precisar de uma alça para poder fazer o macramê, e daí eu vou botar ele aqui, preso aqui, ó, para fazer a alça, vou dar um nó só para ficar mais garantido, e eu vou usar o meu grampeador, pode ser com cola quente, pode, funciona, se você colar isso aqui com cola quente, ele vai fixar, tá, eu vou grampear, desculpa o barulho, que eu sei que esse barulho nesse aparelho aqui incomoda um bocado, então eu vou dar uma grampeada aqui, ó, duas grampeadas, talvez depois eu precise até de cola quente aqui, que esse grampo aqui para entrar nessa madeira, acabou o grampo, gente, eu estofo o sofá, tudo com isso aqui, estofo o sofá não, estofo cadeira, nunca estofei o sofá, esse meu grampeador nem é o mais profissa, ele é mais até caseiro, então a gente põe uma cordinha, tá, que é para a gente poder ir lá trabalhar no nosso macramê, eu vou virar com vocês para a gente ir lá, já deixei o cordão todo cortado, 14 fios de 14, depois a gente, 14 fios, perdão, com 1 e 20, e depois a gente vai vir só para fazer a pátina, o ideal era ter feito isso antes, tá, mas vamos começar assim, porque a pátina eu faço rapidinho, o barulho eu sei que é bem irritante assim, então vamos lá, e vamos colar a florzinha no final, não dá para fazer a pátina agora, vamos fazer logo, se o barulhinho incomodar vocês me avisam, olha Lília, me avisam que eu desligo o fone, tá, com uma lixa, eu estou usando aqui um pedacinho de lixa sem, passei uma camada, eu vou mostrar a vocês a tinta, bom dia Luciene, bom dia Beatriz, Lana, Maria de Fátima, Lígia e Dilson, ai gente, vocês estão aí, vocês estão agindo, pode contar hein, parceria é isso, aí você vai pegar, eu gosto de lixar as beiradas para ficar assim, como se fosse gasto, o barulho está incomodando muito aí ó, deixa eu mostrar como é que ele está antes, para vocês verem bem depois, isso aqui você faz antes de prender qualquer coisa, tá, é porque eu pintei ainda agora, nas pontas, tira o som aí, para não incomodar ó, meu grampo passou para cá, maldade, madeira é muito fininha e ao mesmo tempo ela é dura, se fiz aqui uma coisa errada, foi bom para vocês saberem, nunca a pátina faça sempre a lixa para o mesmo lado, tá, senão você acaba criando uma ranhura aí você vai limpar com um paninho úmido e você passa uma cera, ah, mas ficou muito coisa, eu queria que ficasse mais, pinta de novo, espera secar bem e lixa de novo aí para fazer a flor, a gente pega uma florzinha pequena a gente tem aqui depois e vamos amarrar e vamos colar aqui no biquinho do pássaro, tá deixa eu fazer isso tudo logo, porque se demorar muito a live a gente já fica ó, liberado para não prender vocês, então olha, eu tenho essas florzinhas secas que estão secando aqui penduradas deixa eu mostrar para vocês, ó, tá secando aqui, então eu vou pegar um pedacinho, um montinho assim, vou amarrar com fio bem fininho, que é aquela palha bem fina, aqui é o trabalho da delicadeza a Eleneta, trabalho da delicadeza você isso mesmo, às vezes eu sou delicada é raro, é? eu sou eu estou realizando um trabalho até falei com a Lilia, né Lilia, eu falei, Lilia, depois eu vou ter novidade aí quando eu vou, se Deus quiser eu vou filmar eu acho que vai ajudar vocês aí, vocês vão gostar a gente aqui, como é que diz, bate pênalti vai para, é o gandula hoje eu estava refletindo sobre isso, né, como o som está bom? o som está bom, gente? uau, que formiga gigante aqui, eu gosto sempre da delicadeza dos meninos levarem sozinhas para as meninas, né vou botar de frente para mim, depois eu eu viro, está até grande demais, podia ser um pouco menor ele está levando o sol para a donzela dele levar logo um ramo grande, porque ele é desses o outro eu botei uma bem fininha ficou super delicado, esse aqui eu já fui mas ele está oferecendo flores para mim um presente então agora vamos lá para o macramê aí aqui, depois que você fizer a pasta, você passa uma cera aquela cera aí em pasta mesmo ou se você tiver verniz acrílico de artesanato você passa, não serve o verniz da casa da gente não senão você vai amarelar seu trabalho todinho, tá? bora ali, deixa eu virar para vocês para a gente fazer ali na parede, que eu acho que vai ficar mais fácil enquanto isso, deixa eu levar o celular para a gente acompanhar as conversas vou mexer, tá? opa mexe o marinho de roupa, né? pera aí que ali eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem deixa eu virar o contrário aqui, nós vamos trabalhar aqui deixei o preguinho pronto eu vou ficar com o telefone perto para vocês me falarem se está dando para ver direito se está tendo alguma dificuldade para mostrar, tá bom? então vamos lá eu sou meio burrinha, né? pera aí eu poderia fazer assim porque aí eu consigo ver se está parecendo isso, pronto aqui a gente vai pegar isso aqui eu podia ter adiantado podia, mas vamos fazer junto se você fizer assim o laço vai ficar para frente eu prefiro fazer assim enfia juntou duas pontas enfia para trás e enfia aqui e puxa até o fim vamos fazer isso com com todas elas, tá? então vamos lá vamos prestar atenção isso aqui depois a gente vai cortar, tá gente? vamos prestar atenção aqui enfia assim, né? deixa eu dar mais para cá aqui enfiou aqui gente, como é bom o telefone ajuda mais da câmera eu já não consigo fazer isso então vamos fazer vamos tentar ser rápido aqui é bom vamos contar gravado porque essa parte acelera, né? é bom para vocês terem noção do tempo que vocês levam para fazer uma peça olha aqui o grampo olha quase vazou e aí gente hoje de manhã eu estava pensando eu gosto de bater papo, né? vocês sabem que eu chamo vocês aqui para bater papo também, né? aí tem tanta coisa para contar mas primeiro antes de começar a bater papo eu quero passar essa live para a tarde quero a opinião de vocês do horário três horas o que vocês acham? seis horas a gente tem aquele compromisso lá do Instagram que a gente faz a prece então eu não posso deixar o horário ficar muito em cima a gente já tem a live de sexta-feira ah, não tem nada a ver sexta-feira, né? terça-feira que tem que pensar então nossa ai, é doido então o que vocês acham da gente passar mas a prece sim a prece a gente tem que pensar no horário do compromisso e aí o que vocês acham do horário três, tá bom? tá bom, Ana? ai, que bom então semana que vem é meu aniversário todo mundo está de acordo aí, né? eu eu tinha pensado em três eu falei ah, é meio da tarde dá para fazer um cafezinho já deu para lavar a louça do almoço quem trabalha de manhã consegue acompanhar a parte da tarde as crianças já voltaram para a escola quem tem criança pequena as avós com os netos já estão com os netos na escola então eu pensei nisso gente eu acho que vai ficar bom com essa larga, hein? como eu não tinha feito com a larga esse aqui o que eu achei? eu achei que ia ficar bruto eu fiquei preocupada e a corda de cima por que você botou diferente? você pode botar essa igual mas eu gosto do contraste porque quando você lixa a madeira ela dá uma sensação de uma coisa mais amarronzada como se você tivesse feito uma pátina marrom aliás quem gosta das coisas mais para o lado do betume pode pegar comprar o betume em gel pega lá um dedinho passa e passa com o pano e fica um um negocinho um artesanato betumado tá bom? agora botamos as quatorze dois quatro seis oito dez doze quatorze botamos as quatorze vamos trabalhar agora pegar aqui, né? de duas em duas eu não vou cortar isso aqui porque depois eu posso ter que fazer um nó maior vamos pegar de duas em duas e aí vamos trabalhar com as duas da ponta tá indo bem aí pra ver? ó pegamos as duas da ponta pra fazer o nó quatro eu gosto de sempre começar da esquerda pra direita porque assim eu não me perco então peguei aqui ó da ponta esquerda viro por cima das duas e essa aqui venho por baixo aqui é o quatro tá vendo? venho por baixo do quatro e passo aqui vocês vão ver tantas vezes que vocês vão pegar então fiz e levo lá em cima agora eu vou começar o quatro do lado de cá passei por cima das duas ó o quatro esse aqui eu venho e pego ele aqui por quê? porque essas duas ficam presas olha então esse é o nó quatro peguei duas pego mais duas esquerda pra direita passo por baixo e levo lá em cima direita pra esquerda passo por baixo e levo lá em cima esse é o nó que se você fizer todo pra um lado só ele fica uma espiral se ao invés de pegar daqui pra cá eu pegar daqui pra cá e pegar o mesmo lado ele vai ficando espiral tá? então essa é a diferença desse nó pro espiral epá tem um jeito com os dedos que trança mais duas pega duas da ponta esquerda pra direita passei por aqui ó e puxei lacei e subi esse macramê é rápido tá? eu acho que o que demora mais é isso aqui que a gente tá fazendo esquerda pra direita passei subi direita pra esquerda passei subi sempre arrumando pega mais pegamos mais dois tá indo bem pra ver tá tranquilo esquerda pra direita direita pra esquerda enlacei enlacei por baixo puxei pega depois um caderninho e anota a quantidade de fio se assim ah macramê do pássaro são 14 fios com i20 junto de dois em dois é igual a crochê você pode conseguir fazer isso agora a gente vai separar grupos deixando dois pra cá perdão três pra cá três pra cá e um no meio por isso a gente tá com um número ímpar ok? vamos pegar dois daqui esse é o do meio que seria vamos botar que ele é o nosso sete vamos pegar eles dois pegar os dois da ponta vamos pular um e pegar os dois dessa ponta aqui então eu vou trabalhar primeiro deixa eu mostrar pra vocês primeiro a gente vai trabalhar com o do meio e o pulado dele que é no meio da ponta agora a gente vai pegar ponta de cá ponta de cá e solta o resto pegou? então a gente tá trabalhando com duas pontas do do meio e duas pontas desse que pulamos o um chamar ele do dois não sei se vai ajudar vamos fazer o mesmo nó quatro a altura você vai decidir vamos botar ele bem aqui com quatro dedinhos mesmo nó quatro pegar dois do lado de cá pular e pegar dois do lado de cá estão entenderam o que a gente fez? né? pegamos o do meio pulamos e pegamos o penúltimo peguei duas perninhas de cá as duas que sobraram com duas que a gente vai começar a trabalhar aqui mesmo nó quatro e se eu contar pra vocês que a gente tá quase acabando virou pra esquerda e a gente arruma que ele fique no mesmo na mesma altura do de cá agora a gente vai fechar a flor como a gente vai fechar a flor? vamos pegar dois daqui e dois daqui e vamos fechar a nossa flor aí você calcula mais ou menos o mesmo tamanho pra ela ficar arrumadinha né? então pegamos a ponta por baixo estica pra ficar bem arrumadinho e por baixo pronto já temos a flor mas a gente vai fazer mais flor então agora o que vocês vão fazer tá vendo esse aqui que tá aqui que a gente não trabalhou ele ainda traz ele pra frente esse aqui que não trabalhamos ainda traz ele pra frente que agora nós vamos trabalhar com ele e o da ponta ok? então vamos lá a gente vai pegar essas duas pontas aqui e vamos trançar e essas duas aqui e vamos trançar nós vamos fazer isso aqui esse cruzamento então a gente pega primeiro aqui e vamos trançar vamos trançar de forma que ela fique mais baixa que essa aqui que tal? bora? então bora eu tô fazendo certo essa é a melhor professora da história da terra deixa eu baixar aqui sabe? porque macramê tem essa hora que dá branco na hora que eu tava fazendo eu fui olhar o meu e falei eu tô fazendo isso certo peguei aqui sobrou dois aqui eu vim trabalhar com dois daqui deixa esses dois aqui tá? ó aqui a gente pegou dois dessa ponta e dois dessa a flor do meio tá aqui a gente fez ela um pouco mais baixa que a flor pegamos essas duas pontas aqui pulou esse aqui vamos pegar a ponta do da ponta muita ponta meu Deus do céu mas é aqui pegamos essas duas e as duas pontas de cá eu acho que a imagem fala mais do que a palavra né? mas sou do tipo faladeira aí a gente vai botar na mesma altura altura do que a gente fez aqui isso gente a altura vocês vão decidir ah a Lenita fez daquele jeito mas eu quero fazer desse aqui faz ó faz aí agora a mesma coisa peguei dois daqui fui dois lá da ponta e vamos fazer aqui assim sabe o que eu tô na dúvida disso aqui mas não é não é isso mesmo foi sempre que eu fiz assim o outro agora a gente vai fechar a flor aqui e aqui vamos lá pegamos dois aqui e vamos finalizar aqui tá? a Lenita vai sobrar um monte de perna foi assim que eu fiz acho que ficou muito longe né? mas deu pra aprender o que importa eu acho que essa aqui podia ter ficado mais pra cima acho que ela ia ficar mais charmosa entende? que eu tô falando ficar mais aqui vamos desmachar e vamos subir aí que eu confundo vocês mesmo vamos subir mais essa aqui subindo uma tem que subir todas né gente? por isso que quando faz ao vivo é diferente de quando faz gravado ó eu vou subir mais a flor tá? peguei dois daqui dois daqui botar ela bem aqui no meio sei lá acho que o desenho vai ficar mais bonito isso gostei mais agora pego duas daqui duas daqui é mais gente visual eu sou muito visual eu já falei pra vocês enquanto eu não me agrado de um troço eu desmancho quantas vezes for necessário não tem esse problema de desmanchar olha que diferença agora pega aqui pra cá tava esquisito aquilo lá embaixo agora a gente fecha aqui ó duas daqui duas daqui a gente vai ficar com uma flor no meio duas flores na lateral aí é aqui que a gente tem que ficar com a distância certinha tá? todas tem que ficar né? peguei duas daqui duas daqui gente pra mim tá bom aí aqui se você tem uma pedra eu acho que nesse caso o pássaro fica muito enfeite mas se você gosta aí você vai falar assim mas sobraram pernas sobraram pernas elas sobram mesmo aí se você gosta e quer fazer aqui sei lá um macrame aqui no canto uma coisa assim do lado tipo eu fiz aqui com as mandalas daqui de casa que eu fiz pra lateral você faz ó vai ficar de ladinho mas faz fecha aqui ó você gosta tá vendo? eu meia o outro eu não fiz assim não eu deixei solto aí aqui você pega as duas da ponta e só vai sobrar duas lá embaixo ah mas eu queria que aquela lá também fizesse não tem problema faz ó aí eu gosto o desenho é você que vai mandar você gosta assim? porque na minha ideia qual era? o bico entende? então eu prefiro o sem se você gosta assim faz assim tá? eu prefiro ele aqui assim ó eu prefiro isso aqui ó eu botei um prego aqui pra ajudar a gente eu prefiro assim ó eu prefiro assim tá? aí aqui você ajusta o nó ah eu quero acabei afrouxando aqui eu quero fazer aqui um espiral aqui do lado tudo isso que eu tô fazendo que é mais uma coisa pra vocês aprenderem aí o espiral vai ser sempre pro mesmo lado quer ver como é que ficaria? ó fiz um fiz outro sempre pro mesmo lado olha aqui tô dando uma coisa extra aqui tá gente? ó tá vendo que já tá torcendo fica bonito também, né? ele vai torcendo e vai torcendo e vai torcendo vou parar pra vocês verem como ficou e eu também sempre pro mesmo lado então ele vai torcendo aqui ó fica assim tá vendo? ah eu quero fazer assim com minha espiral na ponta faz tá? só que o meu não vai levar não até vou deixar aqui pra vocês verem deixa eu fazer aqui com essa aqui é pra ficar o nosso mas eu não sei eu acho que interfere nesse caso aqui eu acho que interfere a gente acabou o artesanato então por isso que eu tô fazendo essa onda fora aqui porque o nosso artesanato tá pronto só falta não falta nada pronto já botou uma teflosinha sempre pro mesmo lado sempre pro mesmo lado ah não tem aquele outro lá que eu quero mostrar pra vocês ver se vai ficar bom eu acho que a delicadez quanto menos mais delicado por exemplo a espiral nesse caso aqui eu acho que embrutece o que que vocês acham? e cuidado pra tá sempre ou ou que ela vai rodando né? a gente tem que acompanhar o o negócio acho que eu sei que tá um pouquinho mas bom esse aqui seria isso ah e se você gosta de uma pedra você pega aqui se você for fazer uma coisa o pássaro eu não recomendo mas você quer botar uma pedra você pega essas duas aqui ou a duas pega do meio tá? né? aí eu pego as duas da ponta as duas de dentro vamos pegar as duas da ponta e pega aqui dá um nó enfia aí numa pedra não deixa ela cair de preferência oi 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 sou tão imprensada aqui que vocês não têm ideia a churrasqueira do Zé tá aqui do meu lado e aí põe aqui uma pedrinha qualquer de um uma coisa às vezes vocês têm aí alguma coisa que tem um significado especial e tá guardado dentro da gaveta que foi da vó da tia aí bota aí que é pra trazer a memória pra frente da tua visão e não dentro de um armário né? porque o que é bonito o que é importante pra gente não deve ficar dentro de armário né? então pronto deixa eu virar agora gente vou virar vocês peraí vamos lá amor fica mais legal pois é e olha que diferença aqui tá muito escuro né? porque a gente tá contra a claridade então olha esse aqui deixa eu cortar aqui a a beirada deixa eu apertar esse nó aqui aí depois eu vou pintar aqui o fundo porque o acabamento da peça eu já falei isso pra vocês é muito importante que a peça esteja com bom acabamento atrás né? vocês vão fazer um nozinho bem eu tô tendo que afrouxar o nó pra apertar pra ficar bem rente aqui pra ele ficar bem rente tá vendo? aí eu já posso cortar a ponta pra não ficar aparecendo do outro lado daí você pode até usar uma ponta de cola quente pra pra não ficar essa ponta aparecendo bota uma cola quente assim pra essa ponta não ficar lá do outro lado enfiando a frente do trabalho ó nosso trabalho prontinho a pátina né? ficou meio assim mais rústica mas eu gostei aqui deixa eu dar uma ideia a vocês aí vocês podem fazer numa madeira ó esse aqui eu não fiz nada na ponta eu deixei solta como uma franja essa é a diferença esse aqui tá com a espiral foi bom que vocês aprenderam né? quem não sabia aprendeu a fazer a espiral esse aqui você pode fazer numa pedacinho de madeira que você tem aí no quintal esse aqui tava guardado um tempão aí o que eu tinha feito com com a corda mais fina mas eu gostei do resultado desse grosso aí aí aqui a ideia que eu te dou deixa eu pegar aqui que eu pintei e deixei aqui secando ó isso tudo aqui vende essas coisas aqui ó vende em loja de papelaria artesanato aí eu tentei cortar tá vendo? essas pombias isso tudo aqui vende então o que eu pensei vamos que aqui eu ainda vou fazer né? esse macramê não tá pronto depois eu faço e mostro a vocês aí peguei tracei um barbante eu já tinha aqui preguei atrás pintei vou dar uma lixada desculpa o barulho gente eu gosto dessa parte na lixada gente que madeira esquisita ela ficou diferente essa madeira não é igual a outra não ficou esquisita aí aqui eu pintei esses pássaros e pintei esse coração aí o que a gente pode fazer? colar foi uma ideia gente vamos ver se vai ficar bom né? só o coração acho que já ficou bom agora a pátina não ficou boa não porque o material é estranho deixa eu lixar esse coração aqui é pra ter deixado antes sempre na mesma direção né? pra cima ó só assim não fica bom né? botar um coraçãozinho ou você escrever um dizer ou você pinta o pássaro e põe aqui eu tô achando esse pássaro grande mas vou colar ele assim mesmo eu gosto das coisas que fica bem fica bem com uma carinha mais natural engraçado esse material aqui eu comprei em outro lugar eu tô acostumada a comprar sempre no mesmo no mesmo local aqui você cola dois pássaros assim e não fica né? mas é uma ideia tá? é diferente de você comprar uma peça assim né? mas essa aqui a pessoa parou de fazer sabia? porque ela fazia naquela máquina né? que faz esse trabalho aqui então eu tenho poucos dele eu vou botar até vendo o que eu tenho mas então é uma uma ideia não sei se vocês gostaram tá? mas é uma ideia só queria dar uma proposta pra ai eu gostei tanto desse seu com pássaro não fica feio não depois do macramê pronto deixa eu ver se dá pra gente ter uma noção aqui depois do macramê assim pronto pode ser que ele que ele até fique harmonizado né? não sei não dá pra ver é que nem botar roupa né? vocês falam assim de enfiar a roupa assim pra ver se ficou é uma ideia não sei eu acho que o pássaro é muito grande acho que se fosse essa pombinha aqui sabe? seria mais delicado torcendo esse pássaro muito grande um exemplo cadê pomba? sou muito chata gente não sei eu pensei nisso aqui ó assim né? não sei talvez mais pra fora da madeira né? botando bem pra ponta botando ela bem pra ponta da madeira pode ser mas fica aí a sugestão vocês vão com certeza fazer bem legal pra aumentar o tamanho quantos cordões pode acrescentar? ó sempre é você vai ter que trabalhar sempre com um tamanho ímpar né? pra poder fazer a flor sempre lembrando que você vai trabalhar com ele ímpar sempre precisando de dois em dois então ou você pode usar o cordão mais grosso que ele já amplia o volume ou você pode dobrar eu tenho 14 põe 21 né? e aí você vai fazendo a flor do tamanho que você quiser você vai ter que ampliar eu acho eu não sei se eu estava vendo uma live de uma pessoa que dá aula e ela falou assim gente tem que testar como eu nunca fiz né? eu não sei ao certo assim eu precisaria ter feito um grande pra chegar aqui e dar uma certeza a vocês olha faça isso o que eu posso dar certeza a vocês é que vocês tem que usar 14 fios e dividir e dividir ele né? fechar de dois em dois e depois você trabalhar começando do centro então olha isso aqui se a gente vai aumentando de sete em sete né? porque você não vai perder aqui pra esse tamanho de macramê que tem 1,20 certo? se você fizer com dois metros ele já vai ficar cada fio com dois metros aí vamos lá então eu cortaria 21 fios com dois metros ou bota mais sete vinte e oito vinte e sete vinte e sete vinte e sete vinte e sete aí não dá tem que ser vinte e sete não tem que ser ímpar então você teria que vai somando bater mais se quiser que ela tá aqui agora levar e expor sete sete vinte e oito não pode então como é que faz? vinte e um como é que quanto você faria? cadê os universitários? pra me ajudar nisso bom faça a conta que dê ímpar e pra ficar um grandão de repente você pode usar fio com dois e meio né? aqui eu não cortei cada um com e vinte e dobrei né? porque aqui deixa eu te mostrar uma coisa ó esse aqui tá com um e trinta e cinco esse fio que tá na minha mão aqui eu vou ter que trabalhar ele dobrando certo? porque a gente vai fazer um nó com ele aqui ó dobrando então olha a altura que ele veio depois que a gente faz a flor ele encolhe é só a gente ver a altura que ele finalizou aqui se ele tem dá até pra gente ter essa noção agora gente aquele eu cortei com um e vinte certinho um e vinte ele tava aqui tá né? aí terminou com sessenta precisar nem fazer isso né? quanto a gente acabou ele aqui no final muita gente me pergunta isso em vídeo com quanto ele ficou no final? muita gente pergunta ó eu dei dinheiro ali ó ele terminou com cinquenta e seis então o fio de um e vinte depois que eu dobrei e fiz essas flores ele terminou com cinquenta e seis ou seja de sessenta ele perdeu quatro centímetros certo? porque não foi sessenta? foi porque a gente dobrou isso aqui a gente dobrou ele veio pra sessenta então era pra ele ter finalizado com o que? com sessenta não ele finalizou com cinquenta e seis então quatro centímetros a menos já dá pra você ter uma noção que do que você dobrar ele vai diminuir quatro centímetros pra você ter uma noção do tamanho não sei se eu te ajudei tá? eu espero ter ajudado bom gente esse é o artesanato de hoje eu espero que vocês façam façam na madeirinha porque eu achei que ficou excelente vou pendurar isso aqui em casa porque eu gostei muito do resultado você pode ir aqui num pau maior assim fazer um gigante dá pra fazer o que você quiser e tem que comprar essa corda mais grossa tá? bem mais grossa você tem que ver isso você vai comprar esse rabo de rato assim eu nem sei o nome cada lugar vai ter um nome quanto mais grosso mais ou quanto mais linha você colocar pra você ficar com uma crame maior tem que ter alguma coisa em volta é isso gente deixa eu dar tchau a vocês eu ia conversar acabei que eu nem conversei que eu tava ia bater papo mas não deu tempo a gente bate papo semana que vem no meu aniversário com nove Zezé é eu acho que com o número nove dá certo sim cortina uau vai ficar linda hein Lígia uma cortina faz e mostre pra gente não que tá a pergunta Ana Lúcia eu tô entendendo o que você quer dizer tem que ser número par de fios pra fazer o quatro ok mas pra fazer esse desenho que eu fiz você tem que terminar com os pares e número ímpar entendeu por exemplo aqui é par cada pedaço desse aqui é par pra fazer o quatro é par mas pra fazer esse desenho aqui você tem que ter número ímpar de pares entendeu então aqui eu tenho olha um dois três quatro cinco seis sete pares ok então é um número ímpar mas pra fazer o quatro eu preciso de número par eu preciso de quatro pernas pra fazer o quatro ok não consigo fazer se não for com quatro perninhas entendeu esse macramê aqui esse que eu ensinei a vocês precisa ser ímpar ok precisa ter o número de pares ímpar acho que vocês entenderam o que eu quis dizer tá quem mais alguma outra pergunta é a tinta é de parede é relaxante demais é muito bom quantos cordões é eu respondi isso que aí você vai ter que testar costando o número de cordões o que mais acho que é isso gente eu espero isso aqui no vidro da minha sala ficou tão lindo ficou tão lindo dá pra fazer que esse daqui acho que fica mais bonito assim pra uma área no quarto não acho que combina até botando o banheiro tirei eu gostei dele na sala porque ali na sala passa tanto pássaro lá fora eu gostei fica bonito pra uma varanda o de pássaros na minha opinião fica bonito pra uma varanda no máximo um corredorzinho uma sala uma área já quarto banheiro botei no banheiro mas depois eu vi que não combinava não então cortina sim cortina vai ficar linda se você quiser fazer essas flores lembra que você tem que fazer finalizando os pares e número ímpar pra fazer isso aqui né do jeito que eu fiz tem um par também de repente dá certo porque eu não quentei e sim lana é super relaxante macrame é relaxante eu acho que quando ele é pequeno pra mim relaxa se você for fazer se você for fazer uma coisa muito grande eu acho que é igual fazer quebrar a cabeça faz um pouquinho um dia depois faz outro pouquinho gente 20 pessoas na live é isso mesmo? é muita gente uau então é isso tá vocês aprenderam a fazer esse ponto aí que eu peguei esse vou botar o macrame aqui eu tava olhando pra ti vou botar o macrame aqui aí bolei isso achei que ficou tão bom aí não mande gente ensina 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 eu vim ensinar eu vou desmanchar esse esse negócio aqui que eu prefiro ele solto eu prefiro ele aquele jeitão caído do jeito que eu fiz o meu então é isso um beijo semana que vem é o meu aniversário nós vamos ter a live do aniversário da Lenita e aí eu vou abrir caixinha de pergunta pra o que vocês quiserem me perguntar ou sobre vídeos ou sobre artesanatos que eu já tenha feito sobre mim aberto pra pergunta o que vocês quiserem eu vou estar livre pra pra gente vai só conversar é alguma dúvida de algo algum artesanato que eu tenha feito que tá aí aproveita essa live pra tirar suas dúvidas pode ser assim então na terça-feira que vem gostou Lilian? que bom na terça-feira que vem a gente vai estar aqui de novo se Deus quiser pra comemorar eu vou fazer um bolo que eu peguei era uma receita da minha mãe que eu achei que eu tinha perdido e fazendo stories uma amiga assistindo fazendo uma live do Instagram uma amiga assistindo uma amiga de adolescência ela disse eu tenho a receita então ela me deu a receita então eu vou fazer o bolo e a gente vai comer o bolo e eu dou a receita a vocês tá? porque eu não vou fazer o bolo ao vivo porque ele precisa tá geladinho e horário novo três horas da tarde terça-feira que vem horário novo vamos ver se vocês vão gostar desse novo horário isso Zezé três horas da tarde a gente vai mudar o horário da nossa live de terça-feira tá? tinha muita gente reclamando muita gente muita gente pedindo ah Lenita eu quero tanto assistir mas de manhã não tá dando de manhã não tá dando tá bom então como o Beto vai voltar as aulas aí deu pra eu fazer três horas tá? então é isso tá combinado? estamos combinados beijo espero que vocês tenham gostado já prolonguei demais essa live tchau pessoal até terça-feira aqui e essa semana eu vou liberar aí o vídeo do sabão que eu fiz Vene Chimbarra que ficou muito muito bom gente eu gostei muito tô usando ele como sabão do tanque de tão bom que tá beijo beijo Zezé Lilian Lígia Ana Lúcia Lana Cláudia Beatriz Débora Sônia Cláudia Cláudia de novo Cláudia Camargo porque tem duas Cláudia que me acompanham aqui Oi Remo Christian bom dia você é marido da Dani? ou é a Dani que tá no do marido? Bianca e a Nucinéia beijo no coração de vocês muito obrigada pela parceria se gostou deixa aí o like se não gostou deixa o deslike e passa aí pro pessoal que gosta de aprender a artesanar tchau pessoal tchau ué que legal ai meu Deus vocês ficam falando eu fico curiosa querendo ler ai amém amém Lígia amém a nós todos